Está no ar, Prato Feito. Prato Feito. Prato Feito. A informação bem servida pra você. Na Rádio Amizade, Prato Feito. Olá, muito boa tarde. Está no ar o Prato Feito, aqui na programação da Rádio Amizade. A partir de agora, as informações aqui da região metropolitana da Serra Gaúcha. Você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. A Rádio Amizade 1070, em parceria também com o Facebook do Portal Leovê. É o Grupo RS Com, a central de conteúdos do Grupo RS Com. Muito obrigado já pela sua sintonia, pela sua audiência. As principais informações desta edição. Maior evento contábil do Rio Grande do Sul será lançado nesta quinta-feira em Vento Gonçalves. Pronto Socorro do Hospital Taquini salva 99,3% de vidas em casos de emergência. Aplicativo de transporte terrestre, Garupa, será estendido para aeronaves. Implantação da doutora Marrecas. Ana Rec entra na fase de conclusão em Caxias do Sul. Retomada da economia impulsiona a abertura de novos postos de trabalho em Caxias do Sul. Prefeito de Caxias sanciona a lei para refinanciamento de dívidas do Funcap. Expo Carlos Barbosa, iniciando dia 6 de setembro. Obras da Premetral em Garibaldi deve iniciar neste ano. Voluntários da saúde contemplam três anos de dedicação ao Hospital São Carlos, em Farropilha. A aposentadoria para quem precisa de cuidadores terá adicional de 25%. Homem cai em golpe do falso empréstimo em Vento Gonçalves. Apartamento é arrombado e objetos são furtados no centro. A adolescente morre após ser atropelada por ônibus no centro de Caxias do Sul. E, investigado por roubo de veículo e sequestro relâmpago, é preso pela polícia civil. Dupla é presa e menor é apreendido por tráfico de drogas em Farropilha. Juventude se prepara de olho na partida contra o Boa Esporte no sábado. Grêmio empata em casa contra o Cruzeiro após Luan perder pênalti. Inter vence o Bahia e segue vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Efeito suspensivo cai e Guerreiro é afastado dos gramados. São essas as principais informações desta edição do Prato Feito. A informação bem servida para você. Prato Feito na Amizade. A partir de agora, essas informações serão passadas a limpo. Eu sou o jornalista Bruno Mesomo. Vamos ampliando essas informações, esses destaques ao longo da nossa programação. Hoje é dia 23 de agosto. Vamos saber aí os fatos que marcaram a história do dia de hoje. Você ouve agora a Omanac RS com. A Omanac RS com. A história passada a limpo. Hoje é o dia do internauta, do ferroviário, dia de combate à injustiça e dia internacional em memória da escravidão e da abolição. O santo é Zaqueu de Jerusalém. A lua é crescente e o signo é virgem. Faltam 131 dias para acabar o ano. O dia 23 de agosto na história. Em 1793 ocorreu a Revolução Francesa decretada pela Convenção Nacional. Em 1893 é instalado o primeiro cabo telegráfico submarino, ligando a cidade da Horta a Lisboa, em Portugal. Em 1939, Adolf Hitler e Josef Stalin assinam o Pacto de Não Agressão em caso de um conflito mundial. Em 1940, os alemães começam o bombardeio a Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1969, o Jornal Nacional entra no ar, sendo o primeiro programa transmitido em cadeia nacional. Em 1990, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental anunciam que vão se unir novamente no dia 3 de outubro. Em 1994, o Tufão Fred deixa mais de 700 mortos e 700 mil desabrigados na China. Em 2002, o Brasil é o oitagésimo primeiro país a ratificar o Protocolo de Quioto. Praze do dia, a sorte dos governantes é que os homens não pensam. Adolf Hitler. Você ouviu a Almanac RS com... Notícia. Informação. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. O Tempo na Sua Região. Página do Tempo na Rádio Amizade. Quinze graus é temperatura neste momento, setenta e sete por cento é a umidade relativa do ar. Vamos ampliar essa previsão do tempo com o repórter Dariano Moraes. Nesta quinta-feira, a chuva dá uma trégua, mas será por poucas horas. Esta melhora temporária se deve ao afastamento do centro de baixa pressão, que faz a nebulosidade diminuir. O sol vai se revezar com as nuvens no Rio Grande do Sul no dia de hoje. A tarde terá temperaturas mais agradáveis, mas atenção, fortes áreas de instabilidade começam a se formar no Rio Grande do Sul ainda na madrugada de sexta-feira e se espalham por todo o território gaúcho. Esta chuva será em âmbito geral no estado ao longo do dia, podendo vir com força, trazendo grandes volumes acompanhado de raios e granizo, por conta do aquecimento da atmosfera. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 9 e 21 graus. Aqui em Bento Gonçalves, esta quinta-feira será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Temperatura entre 7 e 22 graus. Mas na sexta-feira, a chuva está de volta e com força. O dia será nublado com chuva durante o dia e a noite. A tarde ocorre temporal. O volume de precipitação pode alcançar 40 milímetros. No final de semana, o tempo melhora e as temperaturas despencam, podendo ser até negativa no domingo com ampla formação de geada. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com Dariano Moraes. O tempo, na sua região. Página do Tempo, na Rádio Amizade. Muito obrigado, Dariano Moraes, pelas informações da previsão do tempo. Ampliando aí, então, para o final de semana, esperado muito frio aqui na região metropolitana da Serra Gaúcha. Agora, neste momento, 15 graus de temperatura. Quero mandar uma alusão para você que já está participando comigo. Aliás, você pode ficar muito bem à vontade para participar conosco. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Pode aí falar como está a sua rua, como está o seu bairro, como está o tempo aí na sua cidade. O que você tem feito, qual é a sua indignação. Pode ficar à vontade. Quem está comigo aqui, o Heitor Tonéser, Bento Gonçalves, a Clari Lemos Paim, a Eri Souza Almeida está comigo também. A Silvia, participando com a gente. Em São Paulo, acompanhando as informações aqui da região da Serra Gaúcha, o Sérgio Brandão comigo, a Isabel Tonetti em Flores da Cunha, acompanhando a nossa programação também. O Leandro Silva, obrigado Leandro Silva pela participação, pela gentileza. O André Zic, também, Bento Gonçalves, do bairro municipal. André Zic, que é um grande youtuber, faz vídeos aí para adolescentes. Muito obrigado. A Jaqueline Betiato, em Caxias do Sul. Obrigado pela gentileza mais uma vez, Jaqueline. A Letícia Martins está comigo participando também. Como está a sua rua aí? Como você está? Você pode participar. Mandar um abraço também para o Natálio Fligleski, no bairro Jardim Glória, em Bento Gonçalves. A Nath Fligleski, também, em Bento Gonçalves, no bairro Jardim Glória, nos acompanhando. Obrigado, Natálio. Obrigado, Nath, pela participação, pela gentileza. Estamos com o prato feito aqui na programação da Rádio Amizade. As informações aqui da região metropolitana da Serra Gaúcha, de Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias do Sul, os principais destaques. A gente vai para o intervalo e já voltamos com novas informações. Há informação bem servida para você. Prato feito na amizade. Amizade. 15 graus de temperatura, 78% a umidade relativa do ar. Propaganda também é entretenimento. No próximo sábado, dia 25, a Liga de Combate ao Câncer, de Bento Gonçalves, promove a 20ª edição do jantar Eles na Cozinha. São 20 cardápios elaborados por chefes profissionais e amantes da cozinha. A renda será revertida a pessoas e familiares que sofrem com o câncer. Ligue e faça sua reserva pelo fone. 3451-4233. Um convite da Criari Móveis Planejados. Apoiadora do evento. Atenção, você aposentado ou pensionista do INSS, funcionário estadual ou do IP, está precisando de dinheiro? Na crédito, sim, o seu crédito pode ser liberado em até 24 horas. Ligue agora mesmo, 0800-750-0030. E confira, é aposentado ou pensionista do INSS e não tem mais margem para empréstimo? Então, ligue agora, 0800-750-0030. Que a crédito, sim, tem a solução para você. Quer trocar de carro, reformar a casa, viajar ou organizar a sua vida financeira? Então, liga aí, 0800-750-0030. A crédito, sim, atende toda a região de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e Garibaldi. Com dinheiro rápido e sem burocracia. Ligue 0800-750-0030. Dinheiro na mão agora. Aproveite. Você sabe o que os veículos gaúchos de comunicação têm em comum? A responsabilidade, o pensamento voltado a ações coletivas que beneficiem as mais remotas comunidades ou os grandes centros urbanos. A GERTE, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, divulgou seu relatório social. Foram investidos quase 160 milhões de reais. As emissoras mantêm firmes seus princípios e valores da comunicação com foco na sociedade. Uma iniciativa a GERTE. Amizade. A informação bem servida pra você. Prato feito na Amizade. Muito bem, estamos de volta com o prato feito aqui na programação da Rádio Amizade. Você é muito bem-vindo à nossa programação. Fique à vontade. Quero mandar um alusão pra Rosângela Conce, está acompanhando a gente em Garibaldi. A Lisiane Godoy está comigo também. Obrigado, Lisiane Godoy. O Ivânio Bonin está participando com a gente. Deixando seu comentário aqui em Bento Gonçalves. A Ana Bach em Caxias do Sul também acompanhando. A Letícia Martins. Obrigado mais uma vez pela participação, pelo carinho. O Natálio Fligleski, né? A Natália Fligleski também participando com a gente. Obrigado. Olha só, o maior evento contábil do Rio Grande do Sul será lançado nesta quinta-feira em Bento Gonçalves. O Dariano Moraes tem as informações. O Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul realiza, neste 23 de agosto, às 20h, o lançamento da 17ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, na vinícola Cave de Pedra, em Bento Gonçalves. A tradicional Convenção de Contabilidade ocorre no ano que vem, de 14 a 16 de agosto, na Fundapark, quando são esperados cerca de 2 mil participantes, entre profissionais e estudantes de contabilidade vindos de diversas partes do país. A presidente da entidade, Ana Pérsia Lopes Rodrigues, comenta sobre as mudanças que estão ocorrendo no exercício da profissão. Nesta quinta-feira estaremos fazendo, então, a cerimônia de lançamento do evento, que vai ocorrer de 14 a 16 de agosto de 2019. E queremos já começar a antecipar para o nosso público, os profissionais da contabilidade, comunidade empresarial em geral, as temáticas que iremos desenvolver. O nosso tema principal para o evento do ano que vem vai tratar da questão das mudanças tecnológicas que estão afetando o segmento contábil. A entrada da inteligência artificial de uma forma bastante rápida e irreversível e como os profissionais precisam se preparar para enfrentar esse momento, que é uma disrupção em vários aspectos técnicos, no aspecto digital e também no aspecto cultural. Acredita que, no caso dessas evoluções tecnológicas de outras plataformas, e até uma falta de atualização do profissional, da atenção do profissional a se atualizar, pode excluí-lo do mercado, por exemplo? Com certeza. O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, dentro de um sistema integrado com os demais conselhos de contabilidade do país, e o Conselho Federal de Contabilidade, há muitos anos já estamos preparando essa transição, que é a inserção justamente da educação continuada como uma obrigação para os profissionais. Mesmo aqueles segmentos da profissão que ainda não são obrigados a fazer atividades de educação continuada de forma obrigatória, nós já queremos que as pessoas comecem a tomar consciência de que, se não houver um programa de atualização constante, uma busca constante por conhecimento, por adequação, enfim, e principalmente por domínio dessas novas tecnologias, em um curto espaço de tempo, um profissional que não estiver aparelhado devidamente, dominando essas novas ferramentas, ele não terá condição de atuar no mercado. Até porque existe também a questão da solidariedade do profissional para com a empresa, com a empresa que ele presta serviço, e isso implica também num grau de responsabilidade ainda maior, dele estar atualizado, enfim. Com certeza, a responsabilidade, ela vem aumentando, cada novo ciclo de mudanças que a contabilidade enfrenta, aumentam as obrigações acessórias, aumenta o risco da profissão, a contabilidade passa a ser uma profissão de risco, porque nós trabalhamos com prazos, nós trabalhamos com documentos, com sigilo, com transações de alto impacto, e isso requer que o profissional esteja altamente preparado para identificar situações de risco, para sinalizar isso para os empresários, e também para que ele possa se proteger. Hoje se trabalha também muito com os conceitos de compliance, que são procedimentos que tendem a trazer essa consciência da responsabilidade solidária de todos os agentes que atuam em torno de um negócio. Então, não temos mais como enfrentar um mercado altamente profissionalizado, como é o ambiente empresarial, sem estarmos conscientes dessas responsabilidades, inclusive com produtos hoje que nos garantem uma certa segurança, como seguros, de responsabilidade civil, todos os mecanismos de proteção necessários para estarmos no mercado de forma segura, diminuindo a insegurança jurídica, que afeta também os negócios de uma forma geral, a insegurança tributária, jurídica, então tudo isso são temas que a gente pretende desenvolver dentro desse contexto das mudanças, da transformação que já está havendo no mercado profissional. Quantos profissionais hoje estão cadastrados no Rio Grande do Sul e a profissão ainda é atrativa para quem busca uma formação? Sim, é uma profissão atrativa. Hoje temos registrados, oficialmente atuando, registrados e habilitados pelo Conselho de Contabilidade em torno de 39 mil profissionais aqui no estado do Rio Grande do Sul. No país, esse número é em torno de 520 mil profissionais. É um dos cursos mais procurados nos vestibulares, nas faculdades, o contingente de estudantes é elevado e é um mercado que absorve essa mão de obra de uma forma muito tranquila, tem muito mercado, muita área, muitos segmentos de atuação profissional e que vem se expandindo por conta também das mudanças que vêm ocorrendo. Então, cada vez a gente percebe que cada vez mais as empresas buscando soluções para o seu negócio, soluções de continuidade, soluções no segmento econômico financeiro e também até mesmo as pessoas físicas. Hoje vêm procurando mais a segurança de um contador para fazer a sua declaração do imposto de renda, para orientar a criação de um novo negócio. Então, a gente vê que esse mercado para contabilidade vem se ampliando de uma forma, talvez até fazendo algumas manobras que antigamente eram meio que desprezadas pelo profissional, como por exemplo o nicho da pessoa física e que hoje também temos já colegas que estão se especializando para atender esse segmento, profissionais se especializando para atender terceiro setor, profissionais se especializados, por exemplo, em atender clínicas médicas e profissionais da área de saúde. Então, essa segmentação de mercado também é um movimento bem interessante, segmento de cooperativas, segmentos de indústrias, segmentos de supermercados. Então, a gente vem observando essa migração de colegas para atendimento de segmentos específicos. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Dariano Moraes. Ok, muito obrigado, Dariano Moraes, pelas informações, pelos destaques dessa convenção de contabilidade. Será lançado, portanto, em Bento Gonçalves, nessa quinta-feira. O Heitor Tonéser informando aqui que o SAMU está no bairro municipal, neste momento, realizando um atendimento. Quem está comigo também é a Salete Brizolim, em Castilhas do Sul. Obrigado, Salete. Obrigado, Heitor, pela gentileza. O Rodrigo, a Ana, estão conosco. Rosângela Conce, em Garibaldi, acompanhando nossa programação. Agora, a gente vai trazer um destaque aqui do Hospital Taquini, de Bento Gonçalves, falando sobre o pronto-socorro, que aumentou o número de atendimentos nesse primeiro semestre de 2018. Vamos reproduzir essa matéria. O doutor Nuri Abud, que ele é o coordenador do pronto-socorro do Hospital Taquini. Aliás, falando em pronto-socorro, nesse primeiro semestre de 2018, foram realizados 36 mil e 79 pacientes que foram atendidos. Uma média mensal acima de 6 mil procedimentos. Entre casos de emergência, apareceram aí para os plantonistas. Como que os profissionais acabam lidando aí diariamente com esse tipo de situações que vem do acidente até o AVC, passando também por outras situações, como situações mais tranquilas, mas os mais graves acidentes, AVCs, baleados, enfim, acabam chegando ali e como que lidam com essa situação praticamente diariamente, né? Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite dessa entrevista. A gente hoje conta com quatro médicos no pronto-socorro, os quais têm preparação para as diversas patologias. Eles são atuantes na urgência e emergência, então, fazem cursos, né? Estão sempre se atualizando para poder atender essas coisas mais graves, né? E as coisas menos graves também, que não deixam de ser importantes. Como a gente lida com isso, a gente prioriza o paciente que tem maior risco de vida no primeiro momento. Então, por isso que, eventualmente, quem vem buscar atendimento tem o seu atendimento um pouco atrasado, mas a prioridade é salvar vidas e que todo mundo seja atendido. Bom, o mês que mais teve atendimento foi julho deste ano, né? Desde 2014 não tinha tantos atendimentos, o que acabou elevando a média mensal. Então, são quatro médicos plantonistas, mas nesse mês teve que ser acionado mais pessoas aí, mais enfermeiros, mais médicos para essa demanda, porque foi, conforme a administração do hospital, foi uma verdadeira operação salva-vidas. Isso, a gente... Em um momento, a gente teve uma capacidade de atendimento no limite, então a gente realocou, né, equipe, tanto de enfermagem quanto de médicos. Também contou com os médicos do corpo clínico para que a gente desse maior giro no pronto-socorro, aumentasse a velocidade. A gente fez uma operação-tarefa com diversos profissionais da área de internação, da área da recepção, enfim, fazendo rounds diários. O pessoal da UTI também participou do bloco cirúrgico. Algumas cirurgias foram diminuídas, canceladas, porque a capacidade do hospital estava sendo 100% utilizada. Acabou que a gente conseguiu dar volta nesse cenário, por engajamento de toda a equipe, e esses encontros diários que a gente ainda perpetua, ele é muito enriquecedor, porque todo mundo fica engajado e apoiando o pronto-socorro. Então, se um paciente está no pronto-socorro aguardando a UTI, a gente tenta agilizar as altas, né? Mesma coisa na enfermaria, já providenciar um leito. Então, foi um grande ganho esse momento de crise, como toda crise, a gente tem que tirar algum proveito. E essa, para nós, foi isso. O maior engajamento e isso é gestão, melhoria da gestão. No pronto-socorro também tem o critério do atendimento de Manchester, né? Que é o vermelho, que é urgente, que é atendido imediatamente. O amarelo tem um certo tempo que, se eu não me engano, é duas horas. É menos, né? Na verdade, o vermelho tem que ser atendido imediatamente. É o paciente que, se não tiver atendimento naquele momento, provavelmente ele vai ao óbito, né? Daí, o laranja, a gente atende em 10 minutos. O amarelo pode esperar um pouquinho mais. O verde pode ser até duas horas. E o azul é aquele paciente que, na verdade, poderia ser até atendido no consultório, né? É um paciente que tem muito pouco risco. Então, a gente pode esperar um tempo mais. Mas a média de atendimentos tem sido menores do que esse tempo estimulado, né? Essa é a questão que a gente acaba pontuando. Por exemplo, o NUM ali é três horas, mas o paciente chega a ser atendido até em menos de duas horas, dependendo do caso, né? Isso. Não, a nossa média ficou abaixo do estipulado. Nesses tempos que eu estou te dizendo, quem regula é um órgão chamado ANAP e ele coloca metas, né? Então, nós ficamos sempre abaixo dessas metas. Apesar de que é uma média, né? Alguns pacientes podem até ser atendidos num tempo maior. Mas, no geral, a gente conseguiu sempre alcançar a meta, ficar abaixo dela. O prontuário eletrônico é um outro sistema que foi implantado já fazem dois anos, mais ou menos, aqui no Hospital Taquini. Como está funcionando? Porque acaba facilitando. Não tem mais aquela impressão de tanta papelada, de tantos exames de um setor para o outro. Acaba até sendo uma economia, né? E bom para o meio ambiente, de uma certa forma. Certo. Não, com certeza. O prontuário eletrônico é um ganho em segurança para o paciente, em agilidade para os médicos também, evita desperdícios, né? Não só do papel, mas de exames, porque o que acontecia antigamente, o paciente já fazia uma tomografia e perdia o papel. Daí não se tinha registro. Hoje está tudo mastigadinho no prontuário eletrônico. Então, é até recomendável que os pacientes façam aqui no hospital os seus exames, porque a gente fica com esse registro. para dar seguimento no tratamento desses pacientes. Eventualmente, ele vai ser atendido por outro médico. Em outro momento, nós temos o registro, temos os exames. Então, isso é um grande ganho para todo mundo. Tá aí, então, o doutor Nuri Abud, que é o coordenador do pronto-socorro aqui do Hospital Taquini, em Bento Gonçalves. Tá aí, então. Informações do Hospital Taquini, né? Bento Gonçalves. Estamos aqui com a Ana Paula. Pessoal, segue participando conosco. Você é muito bem-vindo aqui à nossa programação. A Roberta Cristofoli, a Beta em Flores da Cunha, está participando conosco. Quem está comigo é a Simone Antunes. Obrigado, Simone, em Caxias do Sul. Jaqueline Betiato, em Caxias do Sul, também, no bairro Rio Branco. A Salete Bresolim. Você é muito bem-vindo à nossa programação. Olha só, aplicativo de transporte terrestre de passageiros será estendido para aeronaves. Dariano Moraes tem o destaque. A vida está cada vez mais aplicativa. E existem aplicativos para tudo. E tem razão de ser. A tecnologia que processa dados eletronicamente facilita, reduz o tempo de execução das tarefas pelo usuário, não só na forma de acessar um serviço ou informação, mas na segurança e obtenção de outras demandas numa mesma plataforma. Com uma denominação mais regionalista, o aplicativo Garupa, usado por passageiros, que em outro momento só dispõem do serviço de táxi, acessado a partir de uma ligação telefônica, vem na sombra do Uber e amplia a gama de opções, não se limitando ao transporte de passageiros, mas de objetos e animais de estimação. Conforme o diretor e criador do aplicativo João Marcondes Vargas Trindade, o sistema existe há dois anos e foi lançado na cidade gaúcha de Santa Maria e já está sendo pensado para também ser usado em aeronaves. O aplicativo se colocou nas cidades de médio e forte porque também se viu a necessidade das pequenas cidades de ter acesso a essa tecnologia. E aí começou a difundir entre outras cidades também do estado do Rio Grande do Sul. Aí de Santa Maria foi para a Uruguaiana, Alegreta, São Pedroeste, Bramengo, aí já foi para Caxias e agora chegando também na Vento Gonçalves, Garibaldi, nessa região aí maravilhosa que é a Serra Gaúcha. Além do diferencial de acesso ao serviço, que outro diferencial este serviço oferece, João Marcondes? É, nós temos alguns diferenciais aí dos planes que tem hoje operando aí no Brasil, né? Vamos falar aí do Uber, por exemplo, que é o que está mais próximo aí de você. Hoje o Garupa tem o Garupa que é um carro com cadeirinha que você chama direto sabendo que você vai ser atendido com uma cadeirinha para segurança para o seu bebê, para o filho. Tem o Garupa PEC que é um carro que ele é classificado para transportar pequenos animais. Tem o Garupa Objetos que aí é enviar algum objeto para algum lugar que você não precisa ir junto, né? Você pode enviar uma caixa, uma roupa da lavanderia, umas compras para o mercado. E esse é o diferencial. É algum serviço que nos diferencia também visando a necessidade da população, né? A gente viu isso no decorrer aí da construção do aplicativo, do desenvolvimento do aplicativo. Por exemplo, o Garupa PEC eu tinha dentro da minha própria família, da minha esposa, ela chamava alguns carros do Uber e ele não tinha a cadeirinha. Então eu, dentro dessa ideia, eu mesmo como usuário, a gente optou por colocar o Garupa Kids aí que é um sucesso aí. Tem outro diferencial também que eu gosto muito de falar para o pessoal, no Garupa que você favorita, né? Você favorita o teu motorista. Então o que é isso? Isso é uma segurança também, né? Tu tá te relacionando com aquele motorista, com aquela pessoa. Então no final da viagem, tu avalia ele e favorita ele. E aí numa próxima viagem, ele é a tua primeira opção na chamada do aplicativo. Quando se fala em aplicativo desse tipo, logo se pensa na utilização veículo-carro. Vocês têm também o veículo-moto, outra alternativa de transporte que não só o carro? Não, não, não. Realmente moto nós não temos. Nossa alternativa única hoje é carro. Moto, inclusive muitas pessoas nos perguntam, até pelo nome, né? Essa questão do Garupa, sobe na Garupa e tal, é muito frequente em moto. Nós não temos nenhuma vontade de ter essa operação de moto. Mas a tua pergunta é curiosa pelo seguinte. Nós temos um projeto que nós lançamos agora, tem alguns dias aí, que foi o que o Garupa fez em maio, fez um ano de operação. Em maio agora fez um ano e nós fizemos o lançamento do Garupa Fly. Aí tu disse, ah, você só transporta por carro. Não, nós também abrimos o transporte pra avião. Então são pequenas aeronaves que fazem trajeto. Por exemplo, Caxias, Porto Alegre, Caxias, Santo Ângelo, Santa Maria. Então a gente está agora em processo de cadastro de aeronaves. Então, até aproveitando a audiência de vocês aí, o pessoal que tiver aeronave aí na Serra e que quiser cadastrar no Garupa, a gente está fazendo cadastro, fazendo a triagem, pra lançar agora, até o final do ano já, o aplicativo na versão 2.0. Inclusive com o diferencial sendo pra carga e também pra passageiros, neste caso, do transporte da aeronave? Não, na aeronave seria só pra passageiros mesmo. A gente vai iniciar só com passageiros. Eles chamam muito de... a aeronave tem essa questão da perna vazia, está entendendo? Por exemplo, um empresário sai com um avião, sai e vai pra... de Caxias, vamos dizer assim, do aeroporto. Você vai pra Porto Alegre, ele tem que ir. E ele volta vazio, se uma perna vazia. Então, nesse voltar vazio, com o aplicativo de mobilidade, ele pode oferecer essa carona pra alguém, entendeu? Então, nós estamos viabilizando isso via aplicativo. Agora, no aplicativo do Garupa, você vai poder rolar ali, vai ter opção de carro e opção de aeronave. No dia 28 de agosto, tu estarás aqui pra fazer uma conversa aí com os motoristas, enfim, que estão fazendo parte já deste aplicativo, já tem o aplicativo. O que que tu vai tratar a respeito disso, além da questão do próprio uso desse sistema? O principal de tudo, né, é a valorização desse tipo de serviço e das pessoas que todo dia fazem esse serviço, né? O Garupa, ele foi muito... ele foi construído muito em cima de pessoas. Então, o que que acontece? O Garupa tem muito bem identificado que a essência do aplicativo é o motorista. É esse parceiro, é esse camarada que tá todo dia no trânsito, pra cima, pra baixo. Você tá entendendo? Então, identificando isso, nós valorizamos muito o motorista. Por exemplo, o nosso motorista, perante os outros plays aí, o Uber, que é o concorrente que a gente tem na cidade, ele ganhou 80% do valor da corrida. Então, até o cálculo, o nosso plano de negócio foi desenvolvido pra passar o máximo possível para o motorista. Então, a gente vai bater um papo com eles bacana, explicar pra eles algumas necessidades que o aplicativo tem, algumas regras, por exemplo, pra ter um bom dia, pra ter um... pra poder ter uns bons clientes, pra poder fazer... e fazendo com que eles entendam também, os motoristas, que eles fazem a mobilidade da cidade. Eles ajudam no crescimento e no desenvolvimento de Bento Gonçalves. Da Central de Conteúdo do Grupo RSC com Dariano Moraes. Ok, muito obrigado, Dariano Moraes, pelas informações. Então, o Garupa aí, que já está sendo... já está em Bento Gonçalves, né? Tem cerca de 50, 60 motoristas trabalhando em Bento Gonçalves com o Garupa Pet, né? Uma mobilidade onde o... quem pede pode favoritar o motorista, onde você é melhor atendido através do Garupa. Doze horas e trinta e três minutos, dezesseis graus de temperatura. Olha só, informações de Caxias do Sul. O Samai está na fase de conclusão da implantação da adutora Marrecas Anahec, fase dois. As instalações das redes foram executadas ao longo do trajeto, cerca de um quilômetro e meio, e receberam investimento de quinhentos e cinquenta e nove mil reais. A etapa atual da obra, que iniciou em abril deste ano, foi concluída com a travessia da tubulação na Avenida Rio Branco na semana passada, possibilitando, então, a interligação à adutora já existente. Após a finalização, as duas redes adutoras passarão a operar em conjunto, ampliando a oferta de água para a região. O objetivo é desativar a casa de bombas existente e passar a operar com mais moderna e com menor custo de energia, além de maior capacidade de vazão. A previsão é de que as atividades sejam concluídas em aproximadamente noventa dias, com a finalização da construção da nova casa de bombas e com a instalação dos equipamentos no local. A nova adutora do Samai terá capacidade de abastecer até trinta mil moradores das comunidades do bairro Anahec, Jardim Eldorado, Serrano, Altos do bairro Castelo, Santo Antônio, São Cristóvão e Arredores. Então, a implantação da adutora Marrecas, Anahec, entra na fase de conclusão em Caxias do Sul. E olha só, a retomada da economia impulsiona a abertura de novos postos de trabalho em Caxias. Michael Rec tem as informações. A geração de novos empregos formais em Caxias do Sul no ano de 2018 anda no ritmo da recuperação da economia. No mês de julho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, cento e cinquenta e seis postos de trabalho foram abertos na cidade. O saldo é resultado das cinco mil setecentas e dezesseis admissões contra cinco mil quinhentos e sessenta desligamentos. O índice foi divulgado na quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Apesar do índice positivo, a retomada de trabalho com carteira assinada fica longe do maior número de colaboradores formais do município, cento e oitenta e três mil em dois mil e doze. Depois disso, foram quatro anos com saldo negativo de empregos na indústria, comércio e serviços. Hoje, Caxias do Sul é a segunda cidade que mais abre vagas de trabalho no Rio Grande do Sul. Atrás apenas de Santa Cruz, que abriu seis mil duzentos e cinco empregos, Caxias tem o saldo positivo de cinco mil trezentos e vinte e dois empregos, resultante das quarenta e duas mil admissões e trinta e sete mil demissões. Em nível estadual, o Rio Grande do Sul fechou dois mil quinhentos e oitenta e quatro postos de trabalho em julho. Todavia, o saldo dos sete primeiros meses do ano é positivo de acordo com o Caged, dezenove mil e quinhentos. Ao todo, o Brasil gerou quarenta e sete mil vagas formais no mês passado. Da central de conteúdo do Grupo RS com Maicon Rec. Ok, muito obrigado, Maicon Rec, pelas informações. Caxias do Sul ampliando o número de trabalho, então, né? Notícia boa para os caxienses. Muito obrigado, Maicon Rec, pela informação, pela gentileza. Olha só, mais informações aqui na nossa programação. O prefeito Daniel Guerra sancionou a lei oito mil trezentos e vinte, publicada no Diário Oficial, que prevê a renegociação das dívidas dos usuários do programa habitacional Fundo da Casa Própria, protocolado no mês de junho, pelo secretário de Habitação, Elisandro Fiúza. O projeto de lei foi aprovado na sessão da Câmara de Vereadores, do dia sete de agosto. Nos próximos meses, a proposta passará pelos ajustes finais para entrar em vigor a partir do dia primeiro de outubro. Idealizada pela Secretaria Municipal de Habitação, a iniciativa visa cobrar medidas administrativas para proporcionar novas condições de pagamento para quem adquirir o programa e encontra-se inadimplente, a fim de que possa regularizar a situação com o município. Hoje, cerca de mil e trezentas famílias estão com os pagamentos atrasados, contabilizando uma dívida de aproximadamente dezesseis milhões de reais. Desses, sete milhões são amortização, valor das parcelas, como se estivesse sido pagas regularmente. E outros oito milhões são correspondentes aos juros, pelo atraso. Então, na lei, são especificadas as medidas a serem tomadas para que o refinanciamento aconteça. Primeiro, será executado, então, o diagnóstico dos núcleos familiares para que a Secretaria Municipal de Habitação esteja ciente das condições de cada família e identifique a possibilidade do refinanciamento. Então, a dívida será paga em parcelas fixas, que poderão se estender em até 60 meses. A data de vencimento será sempre no dia 10 de cada mês, a data que o usuário fez o acordo. O documento proposto pela pasta prevê que o atraso de mais de dois dias no pagamento arrecadará juros com taxas de correção de 0,4% até 0,5% ao mês. Então, está sendo feito aí o prefeito Daniel Guerra, em Caxias do Sul, sancionou uma lei para o refinanciamento de dívidas do Funcap, Fundo da Casa Própria, em Caxias do Sul. Olha só, tecnologia ajuda advogados e consumidores em ação de restituição de ICMS contra a conta de luz. Um robô assistente foi criado neste ano para auxiliar advogados do Brasil a orientar clientes sobre a implementação de um sistema que foi criado com base na tese sobre a ilegalidade do ICMS, que incide sobre alguns itens das contas de luz e, por isso, o consumidor teria o direito de pedir a restituição. Um obstáculo para a proposição dessas ações na justiça é a complexidade e o volume de trabalho envolvidos para conseguir cópias de todas as contas dos últimos cinco anos e gerar todos os cálculos e documentos necessários. Com o LICMS, o advogado consegue executar em minutos, o que levaria dias para fazer. E assim, essas demandas passam a ser atrativas economicamente, gerando oportunidades para advogados e consumidores, conforme explica o chefe de conteúdo jurídico da Ticaltec, Itamar Ciotti. O advogado deve fazer antes de entrar com a ação para pedir para o cliente dele a devolução do ICMS cobrado a mais na tarifa de energia, referente a dois itens da tarifa, da conta de luz, que são a taxa de transmissão e a taxa de distribuição, ou seja, o preço que se paga para a transmissão de energia até a distribuidora, ou seja, da usina hidrelétrica, até o lugar que vai ser distribuída e consumida e o custo de rebaixar essa energia e distribuir até o pó chegar na sua casa. Isso daí se paga para a concessionária e para a empresa que administra aquele linhão de transmissão. E isso não pode integrar o preço da energia que vai ser utilizado para calcular o ICMS. Então a gente retira esses valores da base de cálculo do ICMS e passa a calcular o ICMS sem esses valores e a devolução do que a gente paga o que a gente perde. E na sua opinião esse valor é abusivo? Na minha opinião e na opinião de muita gente, inclusive do STJ, dá para resolver essa questão em recurso repetitivo. O STJ tinha uma posição firme a respeito disso, mas aí surgiu uma divergente dentro do STJ e tem três juízes, uns dez que julgam esse caso, que mudaram de ideia. Então vai ser julgado agora e até o ano que vem o recurso repetitivo que vai julgar essa tese no STJ. Enquanto isso, todos os processos no Brasil estão parados, estão aguardando essa decisão. Sim, e por que essa cobrança seria irregular no seu ponto de vista? É justamente por isso que sai da usina hidrelétrica? É, porque na realidade não é a mercadoria que circula. São serviços e são serviços. A própria lei diz que é serviço e não é mercadoria. O que circula é a energia que é produzida na usina e não os serviços necessários. Como se você cobrasse ICMS sobre o preço do transporte, entendeu? O transporte paga imposto sobre serviço e não imposto de circulação de mercadoria, porque o transporte em si não é a mercadoria. O que é a mercadoria que circula para ser base de cálculo do ICMS é a energia, aquela quantidade de energia consumida e não o trabalho, o custo de consumida. Essa é a tese que está sendo vitoriosa. Obviamente que a fazenda acha que, como é necessária essa transmissão e a distribuição para a energia chegar na sua casa, faz parte da operação de compra e venda e eles querem taxar do jeito que estão taxando. Estão incluindo isso na base de cálculo do ICMS. E como que o consumidor final, então, ele pode agilizar aí para, inclusive, pedir o reembolso? O que a gente faz não é propriamente o consumidor final. Nós recomendamos que o consumidor arrume um advogado. O próprio advogado arrume o consumidor, na realidade. É um mecanismo de auxiliar o advogado a fazer a conta. Não necessariamente precisa estar o advogado neste processo, mas a gente recomenda que seja o advogado utilizado pelo consumidor, porque é um processo que é judicial, utilizado ali no Juizado Especial da Fazenda e é uma questão tributária. Então, às vezes, tem algumas questões técnicas que o consumidor vai se enrolar. Então, a gente recomenda que ele use o advogado. E não é tão caro assim, não. Ele entra, coloca o número da instalação dele que vem na conta, o CPF. O robô vai até a concessionária, entra no site da concessionária, baixa as contas todas, nos últimos cinco anos, faz o cálculo e já produz a petição. Sim. Isso em coisa de um minuto. E aí o advogado simplesmente pega aquela petição e os cálculos que foram feitos e os documentos baixados. A procuração do cliente entra no Juizado Especial da Fazenda, que é um Juizado Especial digital, basicamente digital. Ele não precisa nem imprimir aquilo e só transformar em PDF e assinar digitalmente, como ele já costuma fazer, e a ação está ajuizada. Em síntese, a solução contempla todo o suporte e automação para o advogado executar processos com a maior produtividade e rapidez possível. O trabalho repetitivo e demorado de fazer o download das contas, a leitura dos valores pagos, a atualização monetária e a elaboração da petição inicial, assim como outros documentos ao longo do processo. É tudo feito pelo robô de forma muito mais simples, muito mais rápida. Da central de conteúdo do grupo RS com Bruno Mesomo. Está aí então essa tecnologia ajudando aí os advogados, também os consumidores, que acreditam que tenham excesso de ICMS na conta de energia elétrica. Muito obrigado para você que está participando comigo aqui no Prato Feito. Muito legal. Vamos ver as informações aqui. O Rogério Codori está comigo aqui participando. Está comigo aqui também o pessoal de Caxias do Sul, acompanhando a nossa programação. A gente vai trazer uma informação agora sobre a Expo Carlos Barbosa, que inicia no dia 6 de setembro, inclusive com shows aqui. Um deles é o Guri de Uruguaiana, show grande esperado em Carlos Barbosa. É a sexta edição da Expo Carlos Barbosa, ou seja, já é o décimo ano que estamos com esta feira. E sim, a cultura também é muito valorizada nesse nosso evento, sendo que o principal ainda atrativo, que eu digo as estrelas da nossa Expo, são os nossos expositores, porque temos mais de 110 expositores na feira para justamente fomentar negócios, para a gente impulsionar a economia da região. Então, isso como associação, a gente considera isso o ponto fundamental. Mas, junto com negócios, nós temos que trabalhar a questão cultural, o equilíbrio do ser humano. E para isso, a gente vai trazer vários shows locais e regionais, onde nós temos o Guri de Uruguaiana, dia 8, às 21 horas. Nós teremos os Daltons, sexta-feira, dia 7 de setembro. Vamos ter abertura também com a Orquestra Municipal de Barão, que vai ser um espetáculo essa apresentação, juntamente com a abertura. E assim, Barbarella, Guilherme Meca, vai ter N shows, somam mais de 35 shows ao longo de toda a Expo Carlos Barbosa. Bom, o melhor de tudo, Marisa, é que todos, ou quase todos, são gratuitos. Um deles é o Guri de Uruguaiana, que tem um custo aí, mas também é um show de humor que chama a atenção já de todo o Rio Grande do Sul. É um show bastante procurado. Exatamente. Então, essa é a necessidade de ter bilheteria, sim. Mas o primeiro lote começa com 15 reais, depois é 20, 25 reais. O valor é bem em conta, né? Mas, como tu bem disseste, salientamos que toda feira é gratuita, estacionamento gratuito. Então, assim, são dois finais de semana que o pessoal pode se organizar, passar o 7 de setembro com nós lá, porque vai ter várias atrações, além das culturais, além da vasta gama de expositores. Nós teremos, assim, uma praça de alimentação, a parte gastronômica também muito bem explorada, com food trucks. Vamos ter as cervejarias artesanais, né? Ter um parque de diversão, assim, muito bacana para levar a gurizada, e o bom espaço externo também. E no dia 9, nós teremos a mateada, nós teremos a tarde tradicionalista, onde vai ter Paulo Costa e banda, apresentações de CTGs, né? E também com água e erva mate gratuito, para que todos venham tomar seu chimarrão e realmente prestigiar e conhecer o que Carlos Barbosa e região tem a nível de inovação e tecnologia na parte moveleira, na parte de construção civil. Ou seja, a gente está, nesta feira, buscando vários segmentos de soluções para casas, enfim, toda nessa parte, dessa parte de construção civil. Tá aí, então, o pessoal falando da Expo Carlos Barbosa, né? Dia 6 de setembro, estaremos acompanhando também. Olha só, aposentadoria para quem precisa de cuidadores terá adicional de 25%. Raquel Cordeiro tem a informação. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu estender um adicional de 25% a todos os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social que necessitem de cuidados permanentes. A decisão foi obtida por cinco votos a quatro. Atualmente, apenas aposentados por invalidez têm direito ao benefício. Para que tenha o percentual de 25% a mais, o aposentado vai precisar comprovar que precisa de cuidados de modo permanente de terceiros. Com a decisão do STJ, o adicional se estende às aposentadorias por idade e tempo de serviço. De Porto Alegre, Raquel Carneiro. Ok? Obrigado, Raquel Carneiro. Essa informação importante para quem tem aposentados que precisam realmente. Bom, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com informações da segurança pública no Prato Feito. Jornalismo na Medida. Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. Dez para uma, dezessete graus. Publicidade é informação. No próximo sábado, dia 25, a Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves promove a vigésima edição do Jantar Eles na Cozinha. São 20 cardápios elaborados por chefes profissionais e amantes da cozinha. A renda será revertida. Há pessoas e familiares que sofrem com câncer. Ligue e faça sua reserva pelo fone. 34514233. Um convite da Cinex. Inovação e emoção. Apoiadora do evento. Estou ligado na amizade. Jornalismo na Medida. Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. Muito bem, estamos de volta com o Prato Feito aqui na programação da Rádio Amizade. Vamos rapidamente trazer informações da segurança pública. Um homem de 46 anos, morador do Barracão, em Bento, caiu no golpe do falso empréstimo. Segundo a ocorrência disponibilizada nesta quinta-feira, a vítima entrou em contato com a suposta empresa de empréstimos pessoais através do Facebook. Ele forneceu os dados pessoais como CPF, RG, telefone, conta bancária, endereço. A vítima precisava de R$ 5 mil. Dias após a solicitação, recebeu uma ligação de que o crédito havia sido aprovado, mas para que a quantia fosse liberada, deveria depositar uma conta lá, né? O valor de R$ 300,00 referente ao fiador. O homem, após efetuar o depósito, seguiu recebendo ligações exigindo valores diferentes e sempre uma pessoa diferente falava no telefone. Ele ainda acabou depositando duas quantias nos valores de R$ 695,30 e R$ 730,19, respectivamente. A negociação com os falsos correntistas iniciou no dia 14 de agosto, porém, após todos os depósitos, nenhum valor foi emprestado para a vítima. E um apartamento localizado na área central de Pento Gonçalves foi alvo de furto. Nesta quarta-feira, conforme a ocorrência, uma mulher de 34 anos, moradora de um apartamento localizado na rua Marichal Deodoro, percebeu que, ao chegar em casa, a porta da cozinha estava arrombada e do local todo revirado. A mulher percebeu a falta de uma TV de LED 43 polegadas, um microcomputador, um microondas, um secador de cabelo, um micro-system, anel de ouro e outras joias. O prédio, inclusive, possui câmeras de segurança que serão analisadas pela Polícia Civil para identificar os autores deste delito. E as equipes da Polícia Rodoviária Federal repararam, estão aí realizando uma fiscalização de veículos de carga na BR-470, nas cidades de Nova Prata, Veranópolis, Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, onde foram flagrados mais de 20 mil quilos de excesso do peso. Os flagrados tiveram que transbordar o excesso de peso para outro veículo e, assim, prosseguir a viagem. Essa fiscalização vai durar aí alguns dias, até para tirar o excesso de peso que tem na BR-470. Informações de Caxias do Sul, adolescente morre após ser atropelada por ônibus no centro. Michael Reck. Érica Porciúncula Bosley, de 14 anos, foi atropelada no início da noite de terça-feira e, devido à gravidade dos ferimentos, morreu à meia-noite e 25 da madrugada desta quinta-feira no Hospital Pompeia. O atropelamento aconteceu às 6h10 da noite, na esquina das ruas Pinheiro Machado e Visconde de Pelotas, no centro de Caxias do Sul. Segundo informações do boletim de ocorrência, Érica foi atropelada por um ônibus que não é do transporte coletivo urbano e foi encaminhada para atendimento no postão 24 horas. Devido à gravidade dos ferimentos, a adolescente foi transferida ao Hospital Pompeia, onde faleceu na madrugada de hoje. O motorista do ônibus que atropelou a menina afirmou não ter visto o acidente e só parou o veículo depois que populares o avisaram. Então voltou ao local do fato e prestou socorro à vítima até a chegada da ambulância. Ele afirma ainda não ter consumido bebida alcoólica. Uma blitz da Operação Integrada Força-Tarefa Balada Segura flagrou dois condutores dirigindo sob influência de álcool na noite desta quarta-feira. A operação ocorreu das 9h10 às 10h20 da noite na Rua Moreira César, no bairro Pio Décimo. Outro detalhe que chama a atenção é que foi recolhido um veículo Corsa em situação de busca e apreensão com R$ 11.704 em débitos, entre licenciamento e multas. E um homem de 22 anos foi preso temporariamente pela Polícia Civil nesta quarta-feira. Segundo informações da Defrec, o indivíduo é investigado por roubo de veículo. Na ocasião, em 16 de julho deste ano, o investigado teria iniciado a ação criminosa na Rua Marechal Floriano, próximo ao postão 24 Horas. Ele colocou a vítima no porta-malas do veículo e liberou a mesma no interior de Farroupilha após agredi-la. A prisão é temporária e tem como objetivo aprofundar as investigações, momento que será submetido ao reconhecimento pessoal. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com Maicon Rec. Obrigado, Maicon Rec, pelas informações. Em Farroupilha, uma dupla foi presa e menor apreendido por tráfico de drogas. Dois homens foram presos e o menor apreendido por tráfico de drogas nesta quarta-feira, dia 22, em Farroupilha. A prisão aconteceu por volta das 17 horas, em uma residência localizada na Rua Domênico Fim, no bairro Cruzeiro. Conforme informações da Brigada Militar, um veículo Renault Logan, placas de Bento Gonçalves, que trabalhava com um Uber, foi abordado na Rua Barão do Rio Branco, no bairro do Parque. No carro, além do motorista, haviam quatro pessoas. Em revista, os policiais encontraram algumas porções de maconha, atualizando 130 gramas. O grupo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi feito um termo circunstanciado por posse de entorpecentes e eles foram liberados. Porém, eles acabaram informando onde haviam comprado a droga. Os policiais foram até o endereço informado pelos usuários, uma residência localizada na Rua Domênico Fim, no bairro Cruzeiro, e na revista no local, foram encontrados 136 pedras de craque, além de uma pedra grande de craque, pesando 18 gramas, uma porção de maconha e cerca de R$ 79,00 em dinheiro. No local, foram presos dois homens, um de 18 e outro de 20 anos, e o menor de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas. Com relação ao trânsito, movimento intenso nas nossas rodovias 453 e também 122. Há obras na pista para quem trafega na 453 entre Farroupilha e Bento Gonçalves, e também na 122 para quem trafega entre Farroupilha e Caxias, deixando o trânsito lento. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual de Farroupilha, nenhum acidente grave foi registrado na manhã desta quinta-feira. com informações da área da Segurança Pública, da Central de Conteúdos do Grupo RS com Emílio Nunes. Muito obrigado, Emílio Nunes. A gente vai para o intervalo, já volta com mais informações esportivas. Notícia. Notícia. Informação. Informação. Entretenimento. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato Feito. Prato. Amizade. 17 graus. E onde vem essa força que nos faz superar todos os desafios? Nossa força vem da nossa gente, que com suor e amor à terra, tornou o nosso Estado um dos maiores produtores do planeta e casa da maior feira do agronegócio na América Latina. 41ª Expo Inter, de 25 de agosto a 2 de setembro, em Esteio. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Amizade. Notícia. Notícia. Informação. Informação. Entretenimento. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. Legal, estamos de volta com o Prato Feito. Vamos trazer informações agora do esporte, aqui na programação da Rádio Amizade 1070, começando com o Juventude, informações também da CBF, que parte para o Mundial de Futsal. O Juventude vive um momento delicado na Série B. Após a sexta derrota, o quinto jogo sem vencer, e há um mês sem marcar gols, a equipe Alviverde se aproximou perigosamente da zona de rebaixamento. Depois de perder por 1 a 0 para o Havaí na terça, o time de Julinho Camargo ficou apenas a um ponto do São Bento, primeiro no Z4. O próximo desafio do Verdão é no sábado, às quatro e meia da tarde, contra o Boa Esporte, no estádio Alfredo Giacone, duelo dos dois piores ataques da competição. Para a partida, o lateral esquerdo Pará é o primeiro desfalque. Ele teve a lesão confirmada, e vai desfalcar o time por três semanas. Em contrapartida, mais um reforço chega no Giacone. Além do atacante Igor, o meia Rafinha vai reforçar o Alviverde. O jogador atuou pelo Ipiranga na Série C, e disputou a Série B do ano passado pelo Náutico. E no futsal, a CBF viaja hoje para a Tailândia, para a disputa do Mundial de Clubes de Futsal. O time laranja conquistou a vaga após ser campeão da Libertadores deste ano. A estreia dos barmosenses é na próxima terça-feira, às oito e meia da manhã, contra o Los Angeles da Guiné Equatorial. O Blue Wave da Tailândia completa a chave junto às duas equipes. Da central de conteúdo do Grupo RS Com, Ricardo Gatelli. Muito obrigado, Ricardo Gatelli, pelas informações e formações da dupla Grenal Arthur Cipriani. O Internacional foi a Salvador, enfrentou o Bahia e conseguiu uma importante vitória em sua briga para voltar a ganhar o Campeonato Brasileiro após 39 anos. Com uma série de desfalques, o Colorado venceu por 1 a 0, e suportou uma grande pressão no segundo tempo, na Fonte Nova. O gol da partida aconteceu aos 23 minutos da etapa inicial com o Patrick. Com a vitória, o Internacional está com 41 pontos e fica apenas um do líder São Paulo, que empatou com o Paraná em Curitiba. O Bahia é o 12º colocado com 22 pontos. O próximo compromisso Colorado é no domingo, às 16 horas, diante do Palmeiras, no Beira Rio. A expectativa é que mais de 40 mil torcedores se apresentem para conferir a então estreia de Guerreiro. Isso mesmo, Paolo Guerreiro pode estar ao menos no Banco Colorado. Já o Grêmio, por sua vez, não fez o tema de casa e empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro. Lembrando que o Grêmio teve chances de ampliar o placar, com o pênalti desperdiçado por Luan, o quarto perdido pelo Grêmio seguido. Além deste pênalti, o Grêmio desperdiçou outras oportunidades. Renato Porta-Luba insistiu em entrar jogando com o André, que foi substituído por Jael no segundo tempo e deu outra cara para o jogo. Assim, o Grêmio soma apenas um ponto e fica com 37 pontos e na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Com informações da Dupla Grenal, da Central de Conteúro do Grupo RS com Arthur Cipriani. Muito obrigado, Arthur Cipriani, pelas informações diretamente de Porto Alegre, trazendo destaques aí da Dupla Grenal. Mandar uma alusão para o Ayrton Deon, que está participando aqui comigo. Ele que é o coordenador do Garupa em Bento Gonçalves, o Acácio também está comigo, o Acácio Garcia, no bairro municipal em Bento Gonçalves. Vem aí, o programa sem nome, o pessoal já está por aqui. Fique ligado na nossa programação. Notícia. Notícia. Informação. Informação.